Me toca por um bonito Levalé a hora que é Ará é o gata, o jão Era o gata, o jão Te quer o coro, o conentro Levalé a hora que é Ará é o gata, o jão Quanto roga já só temi Em meu aí, todo o pere, o gata, o jão Por favor, eu não sei, todo o pere, o gata, o jão Era o gata, o jão Pelo tipo roxo, o jão Ele torna o gata, o jão E o cão E o gata, o gata, o jão Te quer o coro, o chão Ele torna, o jão E o gata, o jão Ela é o gata, o jão He ou eu, que sou Ele torna, o jão Ele torna, o jão Ele torna, o jão Ele torna, o jão A primeira análise que isso suscite em mim, é a capacidade de don de soia de uma dama, uma uma dama brava, que pose um ato muito evidente, que a gente tem os moyens ou que a gente a cultura, não é evidente de investir na cultura, porque isso parece um investimento a fonte perdido, um investimento que a gente não tem nada, ou que a gente não tem nada em fora da passion que a gente tem para a cultura. Essa é a minha primeira análise. A segunda análise é que eu vi que ela fez um casting formidável, como a sua habita, artistas que se valem por seu talento, artistas que rivalizam de ardeiro, um com o outro, em termos de capacidade de se produzir na escena, de dar do prazer ao público. E, na última análise, eu gostaria de dizer que você viu todo o interesse suscite por a população, como os gente eram muitos, e como eles estavam restados. E, na última análise, eu não tivemos de chaises para todo o mundo, não tivemos que uma centena de placas assis. Depois, todo o mundo, um público louco, restou deba, 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 deba. Isso significa que os Savalóis têm sofrido de coisas do tipo, têm sofrido de espectáculo do tipo, e não se vêem muito. Então, quando a gente lhe oferece, é, 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 é. É, 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 é de rester fidèles à eux-mêmes de rester fidèles à eux-mêmes à ce qu'ils savent déjà si bien faire de ne pas commencer par chercher à modifier à faire de de l'extravagance dans ce qu'ils font déjà si bien et de continuer à pérenniser l'art culturel, je dirais l'art musical de Tchengoume tel qu'ils le font aujourd'hui, déjà c'est formidable alors qu'on l'a fait comme ça Betcheu le faire comme ça, Kande l'a fait comme ça, Adjagi Dikperou l'a fait comme ça Adi Sol l'a fait comme ça et ça se pérennise, alors que voulez-vous on ne veut que ça, lorsqu'on va changer on va y mettre de la guitare, on va y mettre ceci, on va y mettre cela ce ne sera plus le Tchengoume de Savalou je ne suis pas conservateur mais je suis plutôt quelqu'un qui est attaché à ce qui est authentique et si on recherche le bon Tchengoume, il faudra qu'on dise la référence de Savalou je ne peux que remercier mon Dieu qui m'aide en toutes choses pour que chaque jour je fasse un pour ma ville Savalou j'en suis fier et je suis toute heureuse de pouvoir faire ce Tchengoume humanitaire je veux qu'il y ait beaucoup de chanteurs de Tchengoume à Savalou il ne faut pas que ça soit Betcheu au sol il faut qu'il y ait des relèves de demain il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de soutien qui n'ont personne pour les aider à sortir donc c'est des talents cachés et dans les quatre coins de ma vie de Savalou que je déniche de temps en temps et je fais merci 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 merci